Falar o que com um gato mal agradecido desse Que se escondeu dentro de um buraquinho desse E agora? Vem aqui, chorão Vem aqui Para Vem aqui Chorão, vem aqui Vem cá, vem Vem cá Para, mano Para Vem aqui Tá louco? Vem aqui Que isso, mano Doeu, viu? Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Olha o que você fez na minha mão Vem cá, filho Vem Para Vem aqui Fogado Você vai apanhar Gato Fogado Vem aqui Nossa, cara Olha Caramba, mano Olha que gato Ó Você vai ver só, viu? Você vai ver só Você vai querer vir puxar papo Você vai ver só, viu? Olha, mano Que Lázaro Vem aqui Vem aqui Vem aqui Chorão Fogado Afogado Vem aqui Para 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 Caramba Caramba Caramba